Um lembrete aqui para vocês. Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar e principalmente deixar aqui para mim o seu precioso comentário. Hoje é dia 5 de novembro, domingo. A semana abre em clima de lua minguante. A lua minguante em seus preparativos para a próxima lua nova de escorpião que vai acontecer no dia 13 de novembro. Esse é o período ideal para a gente montar ou ajustar as estratégias para entrarmos em campo com o jogo afiado na próxima lua nova, quando a partida sempre começa do zero. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade todo mês com a lua nova de zerar o jogo e partir, começar com um ânimo novo, com uma perspectiva nova, com novos jogadores. Vamos hoje nesse domingo antecipar o vídeo de amanhã sobre esse brinde, esse presente que o céu nos oferece, que é o compasso afinadíssimo entre Vênus nos últimos graus de Virgem, aliado a Plutão nos últimos graus de Capricórnio. Hora de revisar o balanço financeiro e afetivo e de corrigir, reparar qualquer discrepância. Ao pé da letra, esse ciclo quer dizer retorno de benefícios. Então se você estiver precisando recuperar faturamento, refazer caixa, essa é a hora. Também é um momento bem oportuno para você reapresentar uma proposta de negócio ou relançar uma campanha que não tenha sido aceita ou tido o êxito esperado no primeiro momento. Identifique e selecione seu produto, seu serviço campeão de vendas e relance. Tem mais. Se você não estiver totalmente satisfeito com o negócio fechado, o envio de ser fechado, ou como as coisas ficaram combinadas num acordo, num arranjo de trabalho, de negócio, de transação, chame para a renegociação. Vai funcionar. Na via amorosa, refaça o caminho de volta até onde as coisas esfriaram, se afastaram, perderam o vício e reacenda a chama. Também vai funcionar. Está de bronca com o amado, com a amada? Bora fazer as pazes. O amor triunfou. Está de volta. Pega essa carona.